E aí, tu acertou esse Quiz MPP? O Quiz MPP é uma série aqui do Matemática Pra Passar, onde a gente sempre traz uma questão pra você exercitar e ficar mais próximo da sua aprovação. Então vamos lá, ó. Essa questão bem direta, a galera fica muito noiada. Se o jogador chutou a bola, então ele fez o gol. No método dos 50, o que a gente aprende? O que é o método dos 50? É a primeira técnica da tríade do método MPP. Que é o que a tríade do método MPP? São as três técnicas que regem o nosso método. Você aprende a interpretar. Olha só, você vai vir aqui, ó. C, então, né? Se o jogador chutou a bola, então, subir a A pra interpretar. Então, ele fez o gol. Logo... Ai, meu Deus, o que que é? Dentro do nosso curso, nós ensinamos o quê? Toda questão que dá o C, então, e pede uma conclusão, que é o caso aqui, é uma questão de equivalência. Beleza? Então, com o método dos 50, eu já sei o que é equivalência. Aí vem a nossa segunda técnica, que é a técnica R, que é onde... O que que é R? Estudar, revisar e exercitar. Cara, a gente ensina a interpretar a questão. Mas só interpretar não adianta nada. Tem que saber resolver. Na técnica R, você aprende qual macete, qual método usar para resolver esse tipo de questão. Nesse caso, de equivalência. Eu aprendi a equivalência, qual método, qual técnica, qual macete eu devo usar para resolver a equivalência. A gente ensina na técnica R, que é estudar, revisar e exercitar. Além de ensinar isso na técnica R, a gente ensina a estudar da maneira correta. Coisa que ninguém nunca te falou. E aí, na técnica R, equivalência... Opa, como aí? A equivalência, galera, o que a gente faz na técnica R na equivalência? A gente sabe que tem duas equivalências. A equivalência 1 e a equivalência 2. A equivalência 1 nega tudo. Deixa eu apagar aqui. Nega tudo e inverte. É isso que diz. E a equivalência 2 é o Neymar, que aí tem que mudar para o O. Mas, quando você pega a terceira técnica do método MPP, que é a técnica 20-80, 20% teoria e 80% exercício, você vai praticando e aprende que toda questão de equivalência que te dá o C, então, e pede ali a equivalência, você sempre vai começar usando a equivalência 1. Você sempre começa usando a equivalência 1. E aí, se não tiver resposta, você usa 2. O que é a equivalência 1? Você vai pegar essa frase aqui, se o jogador chutou a bola, então ele fez o gol, vai inverter. Vai negar tudo e inverter. Deixa eu botar aqui isso aí, então. Tá? E você vai negar tudo e inverter, ó. Ele fez o gol. Se o jogador nega. Não fez o gol. Gol. Então, nega. Ele não chutou a bola. Acabou. Não chutou a bola. E aí, o que você vai fazer? Você vai ver se tem essa opção. Vamos lá, ó. Letra C. Se o jogador não chutou a bola, então ele não fez o gol. Não. Letra D. Se o jogador não fez o gol, então ele não chutou a bola. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da vitória. Viu como que, com as três técnicas do método MPP, você consegue aprender a triade do método MPP. Primeiro você aprende a interpretar, depois você aprende qual o macete, o que deve se fazer para resolver qual método e depois você faz muita questão. Se você quer ter acesso ao passo a passo da triade do método MPP, envia mensagem. Quero aprender aqui que a equipe vai entrar em contato com você mandando o link do nosso curso de raciocínio lógico para concurso completo do básico avançado, que tem todo o passo a passo para você gabaritar a parte de raciocínio lógico. Você vai vir para o grupo dos 5%, que é o grupo de alunos da nossa plataforma que estão acertando mais de 80% das questões de prova de matemática e raciocínio lógico, ficando na frente de 95% dos nossos concorrentes. Beleza? Então, envia mensagem. Quero aprender que a equipe vai entrar em contato com você e tirar todas as suas dúvidas para você vir para o grupo dos 5%. Então, esse foi o nosso quiz MPP. O meu quiz MPP dessa semana teve do Marcão. Foi um prazer estar aqui com você. Já deixa o teu like aí, compartilha com quem precisa e eu te vejo no grupo dos 5% para você ter acesso ao passo a passo aprofundado de tudo isso que eu te ensinei. Um abraço, até lá. Valeu!